Boa tarde pessoal, eu estou aqui na Espaço Presentes e esse é mais um vídeo do nosso canal Para quem conhece o nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e seu like que é muito importante para a gente Esse é o primeiro vídeo com dicas de kits para o Natal Nós vamos fazer uma sequência de vídeos com todos os kits que nós estamos montando Para você consumidor, já ir se planejando com os presentes de Natal E para você que é consultor, já ter ideia de kits para vocês venderem aí no Natal Esses são os primeiros kits montados em caixinha craft Essas caixinhas tem medida de 15 cm por 15 cm e profundidade de 4 cm Os três primeiros kits que nós montamos são da linha Todo Dia Vem um hidratante de 80 ml e um sabonete de 90 gramas Esses produtos são aqueles que nós compramos no dia dos namorados Os hidratantes vinham em uma latinha e os sabonetes em uma caixinha com 6 sabonetes Nós ainda não calculamos o valor, mas vai ser aproximadamente na casa de 20 reais Esse segundo kit é com hidratante para as mãos, flor de maçã do Todo Dia E um sabonete de 90 gramas também da Águas Ficou bem bacana porque nós combinamos as cores Ficou um kit muito bonito e vai ter um ótimo custo-benefício A primeira opção masculina que nós montamos foi esse daqui do Kayak Que vem um DEL e um shampoo cabelo e corpo Tanto o DEL quanto o shampoo tem 100 ml Ficou um kit muito legal, muito bacana E nós ainda também vamos calcular o preço Ele vai custar em torno de 30 e poucos reais Ainda vamos calcular A segunda opção masculina é o Kayak URB Vem o DEL e o sabonete de 90 gramas Também vai estar em um ótimo preço Esses primeiros kits que nós montamos vão ter a faixa mais ou menos entre 20 e 30 reais No máximo vai chegar a 35 reais Para esse primeiro vídeo foram esses kits, essas ideias Se vocês gostaram desse vídeo e gostariam de acompanhar mais dicas Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário Ative o sininho para receber as notificações Lembrando que a Espaço Presentes fica na rua Cândido Padim, número 130 Na Vila Prado, na cidade de São Carlos É isso aí pessoal, até o próximo vídeo